E aí pessoal, bem-vindo a mais um Rabicorm, eu sou o Luciano Neste, e hoje vamos continuar falando sobre o poço. Saber se é uma crítica sobre o sistema socialista ou sobre o sistema capitalista. E se você está gostando aqui do tema do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar aqui embaixo, que é muito importante. O Poço, esse filme está dando o que falar, muito legal, é um filme que tem diversas camadas, que entra em diversas discussões, tanto religiosa como fantasiosa, e também entra nas discussões políticas. E hoje vamos saber se esse filme, ele criticou apenas o sistema capitalista, ou se ele também criticou o sistema socialista. É óbvio que teremos muitos spoilers aqui nesse vídeo, então fique por sua conta em risco. Sabemos que o Poço funciona da seguinte maneira, é um sistema vertical que em cima tem todas as suas riquezas representadas pelo grande banquete na plataforma. A plataforma que desce de uma forma fantasiosa, ela não tem cabos, não tem nada, mas ela vai descendo e vai distribuindo os alimentos para cada andar. Então temos ali, no primeiro andar, as pessoas que podem comer tudo, porque são as primeiras pessoas. É dali que cria-se o efeito dominó, pois é dito no filme, pela Mihuri, e cada pessoa tem seu prato preferido. Então se cada pessoa comesse o seu prato preferido, não faltaria alimento para ninguém. Mas como estamos no sistema, agora, teoricamente capitalista, as pessoas de cima se sentem no direito de comer o que quiser. Porque quando elas estiverem embaixo, elas vão só sobrar restos. Então, essa plataforma vai descendo e cada vez que vai descendo, o sistema vai se tornando falho. Porque as riquezas não dá para todo mundo. E no final da plataforma, as pessoas ficam sem comida. Então, elas têm que matar uma outra para poder sobreviver. Na prática, se cada um pegasse uma porção, e essa informação trazida ali por Imiguri, que se cada pessoa pegasse pelo menos uma porção, daria alimento para todos. Então, isso reflete muito ao sistema capitalista, né? Que também é um sistema cruel, que só privilegia as pessoas que estão em cima do poder, né? As pessoas que estão lá embaixo sofrem com esse sistema capitalista. Então, sim, há uma crítica ao capitalismo, mas também há uma crítica ao socialismo. No socialismo, é representado quando o gorengue e o barratis decidem descer pela plataforma, levando os alimentos para todos os andares. Então, quando eles estão descendo da plataforma, protegendo os alimentos, eles dividem por porções para cada pessoa, protegendo ali um doce. e nessa jornada, eles obrigam as pessoas a comerem só a parte necessária para alimentar. Mas, algumas pessoas não concordam com essa visão e tentam se aproximar da plataforma, onde eles espancam a pessoa até morrer. Esse sistema também socialista é muito cruel, assim como é no sistema capitalista. No sistema socialista, a diferença é que eles, os dois, decidiram o que dividir para cada pessoa e, no final, quando as pessoas não tinham a mesma visão que eles, tinham que partir para a violência e até espancar até a morte essa pessoa. Mostrando que também é um sistema falho, onde as pessoas têm que ser obrigadas a aceitar aquilo ali. E, se não aceitarem, elas vão morrer pela violência. Diante disso, a visão que nos é dada nesse filme é que, se cada um comesse uma porção por dia ou comesse seu próprio prato, essas pessoas iriam se alimentar. Todas elas iriam se alimentar normalmente. Mas isso tem que ser uma ação voluntária. Uma ação de cada pessoa para sobreviver os 30 dias e quebrar o sistema. É tanto que eu acredito que, naquele plano de levar o doce para a plataforma, como uma mensagem, foi falho. Foi falho porque a mensagem não era aquela. Não era deles descerem, obrigando as pessoas a não comerem ou a comerem uma porção e ir matando uma por uma, caso essas pessoas não concordassem, até que esse doce voltasse intacto. A visão correta seria todos se alimentassem com uma porção. E isso seria uma ação voluntária por todos. Aí sim, eles quebrariam o sistema. Então, assim, a gente fala mais disso sobre esse plano que não deu certo. O porquê, né? Tem uma mensagem aí no filme que a gente fala disso. Aqui está no card, você pode ir lá olhar. A gente faz o resumo do filme e fala a nossa visão que esse plano deu errado por causa disso e por causa de outros motivos. Então é isso aí, galera. Espero que tenha entendido. Obrigado por você estar aqui. Nos vemos na próxima. Aqui do lado tem vídeos para você assistir. Um botão para você escrever. Obrigado e até a próxima. Mano, esse filme é incrível. Eu achei muito legal. Bem cabeção. Você consegue pensar bem e que há várias teorias. Tchau!